Música Vamos juntos! Música Desse sentimento do meu coração Se tem uma casa de verdade, uma solidão Cada vez que tem um anjo de vida Meu amor, tem um tempo para encontrar Alguém que chega pra me libertar Dentro de mim de novo eu acho que iria Meu amor, esse sentimento do meu coração Venho pra cantar o meu coração Outra vez que tem um sol e tem um chorar Meu amor, meu amor Meu amor, tem um tempo para encontrar Não me queira mais insistir Tanto menos esperar o teu confuso Estar a barriga Estar a barriga Meu amor, tem um tempo para encontrar Não me queira mais insistir Tanto menos esperar o teu confuso Tanto menos esperar o teu confuso Meu amor, tem um tempo para encontrar Tanto menos esperar o teu confuso Tanto menos esperar o teu confuso Meu amor, tem um tempo para encontrar Tanto menos esperar o teu confuso 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 Tanto menos esperar o teu confuso